Música Bom dia senhora Bom dia Edrey, o que te trouxe aqui? Como você pode ver, eu estou em meu momento de lazer Então eu espero que seja algo de muito importante que venha trazido você aqui Mas me diga, por qual motivo você veio aqui Edrey? Sim senhora, é algo muito importante sim A senhora me pediu por eu avisar com dois meses de antecedência a chegada da Páscoa Para que a senhora compre o ovo da Páscoa para o seu filho, o príncipe Miguel E já chegamos no período da Páscoa senhora Ah, é verdade, muito bem lembrado Edrey Você verdadeiramente é um funcionário incrível e excelente Meus parabéns pra você De nada senhora, estou aqui à sua disposição para qualquer coisa que precisar De nada aqui Edrey, você não está vendo que eu estou sendo sarcástica com você? Você não fez mais do que sua obrigação? Brincadeirinha, te amo Edrey Mas enfim, eu estou indo lá no mercado agora ver se eu já encontro ovos da Páscoa para o meu lindo bebezinho Deixa eu ir lá Eu só espero que já tenha bastante ovos da Páscoa lá no mercado para dar para o meu filho Opa, bom dia senhora Bom dia O que eu devo a honra de receber a senhora aqui no meu humilde mercado? Me diga o que você precisa Ah, eu apenas quero comprar um ovo de Páscoa para o meu filho, você tem? É, me desculpe moça, mas ainda falta dois meses para começar a Páscoa e não temos ovos nem nos nossos estoques ainda Oh meu Deus, tadinho meu bebê, ele gosta tanto de chocolate, ele não pode ficar sem chocolate Moça, e agora o que eu vou fazer? Opa, calma, calma, calma senhora, não entre em pânico A gente tem outros produtos que são de chocolate aqui na nossa loja Como essas bolachas aqui que são muito gostosas e são de chocolate também A senhora pode escolher qualquer uma delas Ótimo moça, me sacole um passatempo de chocolate e uma orel E a forma de pagamento vai ser com o meu cartão Black Visa ilimitado, ok? Opa, mano, e aí, beleza? Você já ganhou o seu ovo da Páscoa? Ai, tá fazendo uma treinada aqui, mano, tô precisando aprender a bater umas embaixadinhas Mas esse ovo da Páscoa, não ganhei não Ah, mano, então eu acho melhor você lá agora, correndo pra sua mãe, pedir logo um ovo da Páscoa Porque todas as crianças aqui da rua de casa e do bairro estão ganhando E só você que não ganhou ainda E olha, detalhe, só tem mais um ovo lá no mercadinho do seu ovo Então você tem que ir rápido pra você não perder esse ovo Ah, é verdade, eu tenho que ir lá rápido pedir pra ela Porque senão eu vou ser o único menino do bairro que vai ficar sem ovo da Páscoa Deixa eu ir lá Ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe Opa, opa, meu filho, o que foi que você tá dando desesperada assim, hein? Você viu o homem do saco passando lá na rua, é? Não, não, não é não, mãe, é que eu quero um ovo da Páscoa Ovo da Páscoa? Tá me achando com cara de banco? Tá me achando com cara que você tá achando que eu tô cagando dinheiro pra gastar dinheiro à toa? Comprando ovo da Páscoa, hein, meu filho? É porque o meu amigo Rodriguinho, mãe, me falou que todas as crianças da rua e do bairro ganham um ovo da Páscoa Só eu que não ganhei ainda E eu vim aqui correndo desesperado contar pra senhora Porque só tem mais um lá no mercadinho do seu Paulo Então se a senhora perder esse eu vou ser a única criança que não vai ganhar ovo da Páscoa nessa Páscoa Por favor, mãe, compra um ovo pra mim, só um ovinho Olha, meu filho, normalmente eu diria que você não é todo mundo E isso é verdade Mas nesse momento aqui, eu entendo, eu sou compreensível pra entender Que a gente tá vivendo em um momento de Páscoa É um momento especial pras crianças Todas as crianças tão ganhando ovo da Páscoa, chocolate Então eu vou comprar um ovo pra você, tá bom, meu filho? Eu vou lá no mercado agora buscar o ovo pra ver se eu encontro ainda esse último ovo que tem lá Deixem lá ver, né, tomara que eu encontre esse negócio Espera, espera, espera Acho que eu vi um menino saindo com um ovo aqui do mercado E eu lembro que o meu filho tinha dito que só tinha mais um ovo aqui no mercado do seu Paulo Então ele deve estar sendo com o ovo que eu ia comprar Com o meu ovo Ah, mas deve ser coisa na minha cabeça Eu já estou ficando louco, deixa eu entrar logo aqui no mercado Opa, seja muito bem-vindo no nosso mercado E pois não, diga o que a senhora precisa Temos várias variedades de alimento, de comida Pode escolher qualquer uma, sinta-se à vontade, tá bom? Ah, moço, eu preciso de um ovo da Páscoa para o meu filho Olha, isso a senhora vai ter que me desculpar Porque isso é uma das coisas que não temos aqui no nosso mercado Pois já faz dois meses que acabou a Páscoa E agora que a senhora veio lembrar de comprar ovo para o seu filho E inclusive a gente até tinha um ovo aqui recentemente O menino que acabou de sair ali foi a última pessoa que comprou o último ovo Então infelizmente o ovo da Páscoa já acabou Nossa, mas eu sabia que aquele merdinho lá da porta do mercado tinha comprado o meu ovo Ah, desculpa, tem outra coisa de chocolate aí que eu posso levar para o meu filho? Bom, temos algumas poucas bolachas de chocolate também Porque tem bastante pais que estão comprando ela em vez de levar os ovos da Páscoa Mas ela já está acabando Então tem poucas aqui, a senhora vai ter que escolher rápido Então se chega outro cliente aí também leve as bolachas da senhora embora Que ótimo! E quantos que eles estão custando? Só para eu saber, para eu ter uma noção se está muito caro ou não Para ver se compensa o meu filho Quantos que está custando essas bolachas aí que você falou? Ah, eu vou fazer um prezinho bem especial para a senhora Eu vou fazer cada bolacha por 3 reais Ou seja, você saiba levar 2, dá 6, 3 bolachas, dá 9 e 4 bolachas, sai a 12 reais 3 reais cada bolacha? Opa! Eu acho que eu ouvi o meu filho me chamando, é melhor eu ir Ele deve estar precisando da minha ajuda, então eu já vou, tá bom senhora? Daqui a pouco eu volto aqui para comprar, tá? Nossa, e agora o que eu vou fazer? Ele queria tanto aquele ovo da páscoa porque ele ama tanto chocolate Ele ama tanto chocolate Espera, eu tive uma ideia, tem outra coisa que ele ama bastante Que é pão com manteiga, então eu vou pegar um pão, vou passar a manteiga Vou enrolar em papel alumínio e vou dar para ele como se fosse um ovo da páscoa É isso! Ah, nossa, eu estou até imaginando a carinha dele tão feliz quando ele receber esse ovo da páscoa, né? Deixa eu lá fazer para ele esse ovo da páscoa especial Ai, vamos lá, deixa eu fazer o ovo de páscoa caseiro para o meu filho A única coisa que eu vou precisar vai ser de um pão Vamos achar um pão aqui bem grandinho para ele não desconfiar Olha aqui, está meio tortinho, mas está bom Vamos pegar esse pão, cortar rapidão Passar a manteiga, que a gente não pode demorar, né? Senão ele vai desconfiar e a gente vai fazer outra coisa Bora fazer bem rápido Meu Deus, tem que acelerar, fazer rápido Para levar lá para ele Nossa, que ideia genial que eu tinha Ele vai amar esse aqui Agora é só nós passar o papel alumínio Que já está pronto Ele vai ser só um ovo da páscoa mesmo Ah, o difícil vai ter que cortar o papel alumínio aqui, né? Mas já conseguimos Vamos lá Ele está dando certo Está dando certo Pronto, agora ele vai achar que isso aqui é um ovo da páscoa Eu só quero ir lá ver qual vai ser a reação dele quando ele ver esse ovo da páscoa Bora lá Filho, a mamãe trouxe uma surpresinha aqui para você E eu acho que você vai gostar muito, hein? Você tem surpresa para mim, mamãe? Sim, meu filho, adivinha o que é Hum, deixa eu ver Eu acho que minha mãe comprou um ovo da páscoa bem grandão Bem gostoso, cheio de chocolate Só para mim comer sozinho Acertei? Ah, meu filho, me perdoa A mamãe tentou procurar de tudo que é jeito o ovo da páscoa Mas o dono do mercado lá, o moço Falou que não tinha chegado o ovo da páscoa nem sequer no estoque ainda, né? Porque ainda falta dois vezes para as páscoas Então provavelmente eles nem começaram a produzir ainda Mas a mamãe trouxe isso aqui para você E eu tenho certeza que você vai gostar Ah, tudo bem então, mãe, tudo bem Deixa eu ver o que a senhora comprou para mim Tudo bem então, meu filho, come aqui Espero que você goste, meu bebezinho amado Hum, muito obrigado, mamãe Já vi que vou amar muito Porque aqui dentro tem as minhas bolachas mais preferidas Nossa, tem uma orel e uma passatempo Ave, as minhas bolachas que eu mais amo Mas, ó, mãe, é o seguinte Eu ainda quero o meu ovo da páscoa, tá bom? Pode deixar, meu filho Eu prometo que assim que tiver no mercado Eu já vou correndo comprar para você Ai, deixa eu dar esse pouco O ovo da páscoa do meu filho caiu Ah, mas não tem problema não Acho que ele nem vai perceber Se eu levar ele, ele está bem ali sentado O que, mãe, o que? A senhora comprou um ovo finalmente para mim? Nossa, eu não acredito Eu estou muito feliz que finalmente eu ganhei um ovo da páscoa Filho, aqui está o seu presente da páscoa A mamãe fez com muito amor e muito carinho para você Eu espero que você goste, hein, meu filho Adivinha, meu filho Isso aqui é um negócio que você gosta muito Você acha ele muito gostoso E você come ele quase todo dia, meu filho Tenta adivinhar Hum, um negócio que eu gosto muito Deixa eu pensar Ah, deve ser o ovo mesmo, né? Vai, toma logo, filho Toma logo esse negócio aqui e descobre Você me comprou um pão, mãe? Ô, meu filho, perdoa, mamãe Ela realmente ia comprar um ovo da páscoa para você Só que na hora que ela chegou lá no mercado Tinha um menino saindo com o último ovo da páscoa Igual você tinha falado para mim Só tinha mais um ovo lá E esse menino comprou o último ovo Eu fiquei bem triste, né? Porque eu queria dar para você Só que aí eu tive a brilhante ideia Quando eu lembrei que você gosta de pão com manteiga Então eu tive a ideia De fazer um ovo da páscoa De pão de manteiga Entendeu? Ah, mãe Eu queria um ovo da páscoa Mas tudo bem, né? Muito obrigado Ô, meu filho Por favor, não fica triste Pensa pelo lado bom Pelo menos você não é igual Todo mundo do bairro Ganhou a mesma coisa Você ganhou um negócio diferente Uma raridade Ah, pode ser Não é igual deles Mas por isso mesmo que eles vão rir da minha cara Porque eu não sou igual a eles Eu ganhei um pão Em vez de ganhar um ovo E aí, olha que bênção, meu filho Eles rir de você Da sua cara Porque você é diferente E você rir da cara deles Porque todos eles são iguais Ha, ha, ha Ótimo, mãe Eu acho que eu vou comer uma Elas parecem estar muito gostosas Chame o criado para me servir Por favor Ops, o Andrew Para ele me servir Por favor Claro que eu chamo, meu filho Mas antes de eu chamar Escolha qual bolacha que você vai comer primeiro Para o Andrew cortar para você E colocar no prato E te servir, meu bebezinho Hum, eu acho que eu vou de passatempo Ela parece ser uma bolacha Mas que me desperta Uma nostalgia Sabe, eu lembro do meu tempo de infância Quando eu comia ela Então chame o criado Para me servir esta bolacha, mamãe Tudo bem então, meu filho Andrew, vem aqui Opa, como posso ajudar, madame? Serve uma bolacha Passatempo para o meu filho, tá bom? Com licença, príncipe Eu vou servir a passatempo para você sim Deixa eu ir lá na cozinha, ok? Deixa eu servir a bolacha para o príncipe Só não posso exagerar Porque senão ele passa mal Vou colocar só uma E eu acho que ainda vai ser demais para ele Nossa, essa saiu com quebrada O príncipe não come bolachas com defeito Vai ser só essa daqui mesmo Deixa eu ir lá levar para ele Tome aqui, senhor Já está servido Muito obrigado, Andrew Apesar de eu achar que você exagerou um pouco Na quantidade de bolacha Mas tudo bem Deixa eu comer essa bolacha Vamos ter que cortar aqui com a faca Pronto Já me sinto satisfeito, Andrew Pode levar para lá Amei Bom, né mãe Eu queria um ovo da Páscoa Mas como a senhora me deu um pão com manteiga O que é pouco a gente não se rega Acaba com ele e sossega Isso mesmo, meu filho Acaba logo com ele Então bora comer logo essa regota Estava muito bom Mas muito gostoso Só estava com um pouquinho de gostinho de terra no fundo Até a impressão que a senhora derrubou no chão E trouxe aqui para mim Mas estava muito gostoso Terra, chão Eu jamais daria um pão para você que caiu no chão, meu filho O que é isso? O que é isso?